Duas metades no nosso cérebro, quase todo mundo sabe disso, e que há, inclusive, algumas funções neurais que são diferentes no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Mas quem faz a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais? Quem é que faz essa conexão neural? É o corpo caloso, e nós vamos conhecer mais sobre ele no episódio de hoje, do Conexão Neural. Não tem jeito. O nosso programa Conexão Neural, que vai caminhando rápido para o seu centésimo episódio, hoje nós estamos no episódio de número 97, ele fala sobre neurociência em geral, sobre neurocirurgia, mas ele começou com esse assunto, a neuroanatomia, porque antes já da pandemia de Covid, que tanto nos fez sofrer, e que as aulas por vídeo, as aulas online estouraram, começaram a ser utilizadas em todo o mundo, antes mesmo eu já tinha começado as aulas de neuroanatomia por vídeo no canal do YouTube, que nem se chamava Conexão Neural. Então, eu nunca vou largar esse assunto, eu nunca vou deixar de falar das estruturas neuroanatômicas. E com isso, a gente espera ajudar muitos estudantes de medicina, estudantes de todas as áreas da saúde, a aprofundarem o seu conhecimento sobre neuroanatomia. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o corpo caloso, que é a maior e mais importante comissura cerebral. Qual é esse conceito de comissura? São fibras que fazem a comunicação, a conexão entre os dois lados do sistema nervoso. Existem outras comissuras no nosso cérebro? Sim, mas são bem menores e muito, muito menos relevantes do que o corpo caloso. Aqui a gente pode ver em branco o corpo caloso, em cima dele o giro do síngulo. Haverá uma comissura anterior aqui na área septal, uma comissura posterior próxima do corpo pineal, uma comissura do fórnix, quando os fórnix dos dois lados se encontram, mas nenhuma delas tem o tamanho, dá para ver até na macroscopia, a olho nu, e a relevância do corpo caloso. Aqui a gente vê, nessa ilustração, no sentido longitudinal, nesse corte sagital mediano, ou seja, passando pela linha média, que ele é bem evidente. Aliás, esse é o melhor corte para ver o corpo caloso. É o corte que passa pela linha média, porque ele está ali, no meio do cérebro, como consequência, no meio do corpo da gente, fazendo a união das duas metades do cérebro, a união dos dois hemisférios. E já uma curiosidade importantíssima. No corpo caloso, não existem corpos celulares de neurônios, que a gente chama, na linguagem corrente da neuroanatomia, de simplesmente neurônios. Então não tem neurônio no corpo caloso, tem somente prolongamentos, que a gente chama de fibras nervosas. Mais uma prova de que a função dele é essa, de fazer a comunicação entre um hemisfério e o outro hemisfério. Quando a gente passa para o estudo por imagem, e aqui a gente vê uma ressonância magnética ponderada em T1, a gente vê o quanto que é fácil ver o corpo caloso na neuroimagem, na ressonância. E ele se divide em partes. Essa parte mais anterior, rosto do corpo caloso, depois a gente vai ter o joelho, o corpo, o ístimo, e essa parte mais posterior eu chamo de esplênio do corpo caloso. Então, para que eu analise a sua integridade, eu preciso ver se todas essas partes estão presentes e no tamanho adequado. Quando eu passo para uma visão coronal, aí sim me reforça ainda mais a ideia de que ele faz a conexão entre os dois hemisférios. Perceba que o corpo caloso, em branco, são só fibras nervosas, eu não tenho corpo celular. E ele vai fazendo a união entre o que se passa em um hemisfério e o que se passa no outro hemisfério. E é nessa hora que você, que já conhece um pouco de neurociência e de neuroanatomia, vai me perguntar, é por causa do corpo caloso que, se eu tenho uma lesão em um lado do cérebro, a área do corpo prejudicada é a área contrária, já que ele faz a comunicação? E a resposta é muito clara, não. Então, o fato de que o que acontece de doença, de lesão em um lado do cérebro, afeta o lado oposto do corpo, é por causa de uma outra estrutura, a decursação das pirâmides, que fica mais abaixo, lá no tronco cerebral, lá no bulbo. As vias motoras que saem lá do cérebro, elas cruzam no tronco, lá no bulbo, na decursação das pirâmides, e é por isso que, se eu tenho um trauma ou um tumor ou qualquer outra lesão de um lado do cérebro, a área prejudicada é a área oposta, é a área contrária. Eu utilizo esses conhecimentos sobre o corpo caloso de diversos modos. Há algumas doenças que a gente trata, inclusive com cirurgia do corpo caloso. As que eu posso citar de maneira mais clara. Tumores cerebrais que se localizam ali no sistema ventricular. O corpo caloso, inclusive, ele é o teto dos ventrículos laterais. Ventrículos, a gente já sabe, aquelas cavidades líquidas. Então, o corpo caloso é o teto dos ventrículos laterais. Se eu tenho um tumor nessa região, eu posso ter que atravessar o corpo caloso, fazendo um acesso cirúrgico, o que eu chamo de interhemisférico, porque é entre os hemisférios. E se eu conseguir afastar os hemisférios, eu vou ver quem? Justamente o corpo caloso. E após uma secção do corpo caloso, eu terei acesso ao sistema ventricular. Aqui uma figura do livro do professor Rotten, com a retirada do corpo caloso, eu vejo os ventrículos laterais. Aqui detalhes belíssimos do plexo coroide, dos forames interventriculares, mas isso aqui já retirado o corpo caloso. Ou seja, existem tumores localizados nessa região ventricular que eu terei que atravessar o corpo caloso, se eu quiser chegar até eles. E aqui o capítulo desse tumor específico, o crânio-faringioma do nosso tratado de neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é de nossa autoria, junto com o professor Elio Machado, e a gente mostra um exemplo de um tumor que foi retirado do cérebro de uma criança por essa via, através do corpo caloso. Está aqui mais uma ilustração dele, mostrando a sua relação com o cérebro, ele está profundo, ele está logo abaixo do giro do síngulo. E uma outra doença que a gente trata com a secção do corpo caloso é a epilepsia grave refratária em determinados casos. As epilepsias, que são essas doenças caracterizadas pela repetição de crises epiléticas, muitas vezes crises convulsivas, tônicas, tônico-clônicas, elas são controladas em sua grande maioria por medicamentos. Mas em alguns casos em que os medicamentos não são suficientes, algumas cirurgias podem ser feitas para melhorar o quadro de epilepsia. E uma dessas cirurgias é justamente a calosotomia, em que você faz uma secção, uma separação das fibras do corpo caloso, e o que há de descarga elétrica exagerada de um lado do cérebro não passa para o outro lado. Então esse acesso aí também é usado nos casos de calosotomia. E para mostrar o quanto a função do corpo caloso é importante, eu vou citar, agora caminhando já para a conclusão dessa nossa conversa sobre essa estrutura tão interessante, eu vou citar o estudo de um neurocientista muito conhecido, do Michael Gazzaniga. Nesse estudo, ele convocou uma população de pacientes que tinham passado pela calosotomia, que é a cirurgia de secção, de separação do corpo caloso. Pessoas que levavam suas vidas após a cirurgia com uma boa recuperação, mas ele fez um teste. Ele conseguiu separar o campo visual, colocou uma estrutura ali para separar o campo visual de um lado e do outro. E a gente sabe que o lado esquerdo do cérebro enxerga o lado direito do mundo e vice-versa. Muito bem. Para o campo visual esquerdo, que é enxergado pelo lado direito do cérebro, ele mostrou palavras agradáveis. Amor, mãe, carinho. E depois ele perguntou para o paciente quais foram as palavras que você viu. A resposta da maioria dos pacientes era eu não sei, eu só sei que eram boas palavras. Ora, o que foi que aconteceu? Quem viu as palavras que estavam no campo visual esquerdo foi o hemisfério cerebral direito, que não tem área da fala. Ou seja, não conseguia expressar. O hemisfério cerebral esquerdo, que é quem sabe expressar verbalmente a linguagem, não tinha visto as palavras. E o corpo caloso, que é quem faz essa comunicação, estava seccionado nesses pacientes. Tá bom, mas apesar de não conseguir dizer quais eram as palavras, como é que essas pessoas que tinham tido o corpo caloso operado, seccionado, conseguiam dizer que eram boas palavras, palavras agradáveis? Porque o lado direito viu, do cérebro, o hemisfério direito, e apesar de não ter a área da linguagem para poder expressar quais eram essas palavras, foi despertada uma reação emocional. A reação emocional é captada pelo corpo todo, inclusive pelo lado esquerdo do cérebro, que expressou, é bom, é agradável, estou me sentindo bem. Mas aí a gente vê a importante função do corpo caloso em integrar as funções exercidas nos dois hemisférios. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe o vídeo com quem você acha que também vai se beneficiar desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixe aqui no vídeo ou entre em contato por meio das nossas outras redes sociais. E eu já marco o nosso próximo encontro aqui sempre divulgando neurociência, neurocirurgia no Conexão Neural. e eu já marco o nosso próximo encontro no Conexão Neural. E eu já marco o nosso encontro no Conexão Neural. E eu já marco o nosso encontro no Conexão Neural. E eu já marco o nosso encontro Obrigado.